Mas eu nasci óbvio, fica tranquilo que tá tudo sob controle aqui É, cê canta, né? Tá cheio de amigo e tal, né? Não, mano, eu sou bem relacionado, irmão Onde eu chego, eu me relaciono bem E aí, é isso, mano E eu, tipo, eu não vou falar muita coisa Senão eu vou me complicar também Cê gosta, né? Cê gosta Ah, mano, eu não sou da revoada como você era naquela... Eu fui da revoada em 2017, como você foi no seu começo aí Agora, a minha revoada é mais singela Eu prefiro um bombonzão tranquilo, ficar suave Do que ficar descaralhando o planeta Não, rapaz, tá suave Só que a minha morena, meu irmão, de boa, esquece Aposentou? Aposentei Até quando? Até minha menina não me querer mais Aí esquece Ô, não, só pra... Meu irmão, cê tá com quantos anos? Eu? 20 anos Cê tem 20? 20 anos, 19, quando eu vim aqui, velho Caralho, cê é mó novão, mano Só um ano que passou, pai Nenhum ano passou ainda, tá? Não foi Cê é mó novão, cê tem muita coisa pra acontecer na sua vida, moleque Aí cê vai estourar muito ainda Se Deus quiser Cê com 30 cê vai tá multimilionário e foda pra caralho Multimilionário, tipo, quase rica Eu vou comprar logo uma Porsche, cuzão, acredita? É isso, eu também... Vambora Vou comprar uma Porsche Entendeu? Pra todo mundo que tá me vendo Não, calma aí, também, né? Devagar Vou pegar uma Boxterzinha ali Já tá no contato O que mais cê tá planejando pro seu futuro? Ah Cê guarda dinheiro, caralho? Ah, lógico, irmão Tem que guardar, né, cuzão? Do nada vem outra pandemia aí, esquece Cê investe o dinheiro? O que que cê faz com o seu dinheiro? Mano, então, já tem uns apzinhos já, né, cuzão? Já, já, já Pode parar, cuzão É da hora falar essas coisas Porque eu sinto que, às vezes, o público que me assiste Ou te assiste, só acha que nós só é uns loucos E não sabe que a gente... Não, eu era uns loucos, eu era uns loucos Eu era uns loucos Eu era uns loucos Eu era os loucos que o público pensa Papo reto Eu era mesmo, cuzão Tipo assim, eu botava pra fuder mesmo sem Sem, mano, sem ideia, parceiro Poucas ideia Mas, tá ligado? Não tô falando sério, parço? Ah, mas aí, mano Cê tá com 20 anos E cê já tá com ideia de melhorar Cê é louco? Eu fui virar gente com 29, 28 Não, eu vou virar gente com 30 É porque eu tô apaixonado na minha mina, né? Fui agora Mas... Tá ligado? Cê ainda tá decepcionado, cuzão Tá decepcionado, cuzão? Acontece, né? Acontece, pai A paixão me pegou Tentei escapar A paixão me pegou Tentei escapar Não consegui As graças do meu coração Rapaziada Segue o Gordinho Bolô no Instagram Eu tô com o Instagram novo, hein, família No papo MCRSP Coloca o i na frente Tá na descrição É só você abrir a descrição Clicar e segui-lo Entendeu? É isso Segui-lo no perfil oficial Não nos fake que tem Tá verificado É, viado Cê tem um monte de fake Bagulho chato, mano Segue ele lá Acho que que aconteceu Tô vendo aqui os comentários dos povos Os povos como? Tá, caralho Achei que deu merda Os povos mandando dinheiro aqui, hein E aí, vai dividir com o pai? Cadê? Que dinheiro mandou? Mandou 30, 20, calma Olha Olha Ah, clica e abre o que falou Foi essa que eu li Foi? Se fosse Qual foi, gordinho? Insônia 2 Rinha deu uma moto pro Belga Faltou o Kevin Traz o Matuê Esse cara fala como se fosse Caralho, o cara virou 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 Messi pipoquírio O que que tão falando do Messi, mano? Perdeu hoje Ah, é, caralho Perdeu hoje, né? É O Messi Messi, o Neymar e o Mbappé O PSG e o tal Perdeu pro Real Madrid Caralho Perdeu E o Real Madrid nem tá mais que o Cristiano Ronaldo, né? Não tá Ah, não Aí também é foda Confundou, 3x1 Porque quando eu vou jogar videogame Eu só vou no PSG Porque eu sei que já tem todo mundo É mais fácil É mais fácil de ganhar Lá o Cairo Reis lá Do banco que eu fiz Entendeu, Cairo? O cara vai me pagar Eu já vou te pagar amanhã Fica tranquilo aí É, pai Os outros tem que pagar não Mas viado Todo mundo me devendo também Você empresta muito dinheiro? Ah, às vezes Ali Sou de emprestar dinheiro não Palmeiras não tem muito dinheiro Eu sou de dar dinheiro Porque eu não cobro Ele tá lendo o chat, gente A última pra encerrar, ó Vem, ó E aí, gordinho? E aí, gordinho? Poxa, é só isso? E aí, gordinho? E aí, gordinho? Tia que ter usado No chat só comenta merda Que salve, baby shark Que salve, irmão A trampa do bruxo Com o Kevin Não vai sair, não Saiu já, família Não, só não fez o clipe, mano Ah, saiu? Saiu já É você, o Kevin Predella, né? É, eu, o Kevin Predella Mas aí Todo mundo falando da Insônia 2, mano Todo mundo Obrigado, família Por estar esperando, mano Dia 18 Vai começar a lançar o episódio Se Deus quiser, mano Se Deus quiser Essa aí vai estar na minha playlist total A Insônia Treta, Rian Fala da treta Treta não Ninguém aqui vai falar da treta, não Ninguém vai falar de treta Fica tranquilo Eu não vou falar de treta Dia 18 O canal da GR6 Começa a lançar o EP do homem Vai ter lançado no Spotify já E de semana em semana Saiu um clipe É isso? Tem de certo ou tem de errado? Isso tem de errado Deu certinho, meu parceiro Fala da guerra da Ucrânia, família Vocês também estão de brincadeira, né, mano? Como que eu vou falar da Ucrânia, miado? Eu vou falar da Ucrânia Rian Ah, é isso, família Pegou até uma coxinha Não tem, não tem Não tem Que Deus abençoe Que dê tudo certo lá Ah, é que que é isso? Não dou nada a mim aqui pro Brasil O bagulho vai ser louco Rapaziada Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Tem muita gente assistindo essa live Se inscreve no canal Se inscreve no canal de cortes Que vai sair todos os cortes, certo? Tamo junto Mano, meu papo O Brasil é no Brasil No Brasil O que? O que? Minha Ucrânia pra cá, viado Ah, não Minha Ucrânia, é a Rússia É isso, se inscreva aqui no canal Siga o Rian no Instagram Tá aí na descrição, certo? E é isso Olha no show do homem também Salve pro Habibs Salve pro Habibs Mas o Habibs fortaleceu nós Então não tem problema Copo do Habibs A gente tem copo do Habibs e os caralho É isso, rapaziada Foi isso que eu falei O Habibs Deixa o like, se inscreve no canal Eu sou pico e falso Se tá tentando terminar Não tô deixando Mas pode terminar agora Não, viado Você manda em nós Você tem que saber É rettrick Dá o salve agora Eu fui único Quarta vez Acho que sim Vério? Tadíssima De MC sim Vério? Aham E tem que vir a quarta Vai vir a quarta Encerra você então Você que vai encerrar Boa noite caros telespectadores Aqui do Podpá É isso aí É isso aí É isso aí Vamos que vamos A gente fica por aqui E amanhã, tropinha Nesse mesmo horário Aqui vai tá todo mundo presente Ok? Tamo junto Beijo na mamãe Beijo no papai Beijo na titia E amanhã Nesse mesmo horário A gente se encontra aqui também É nóis Faz assim ó Dignidade já Dignidade já Tchau Moleque filho da puta Mano Tchau Tchau Obrigado.